Aí, rapaziada, ficar atento aí num possível novo golpe aí. Ontem me ligaram, sete e pouco da manhã, de vídeo, ligação de vídeo, WhatsApp, eu não atendi, eu tava deitado, porra, meu irmão. Número desconhecido, aí, porra, desliguei, né? Ligado de novo, insistiram, puta que pariu. Aí eu desliguei de novo, aí levantei, começou a ligar de áudio, de WhatsApp, número desconhecido. Eu falei, bicho, parecia ser número estrangeiro, né? Eu falei, porra, quem é que pode estar me ligando, enchendo o saco, hora dessa, né? Aí eu lembrei que a gente, daqui a uma semana, eu e o Rogério, vamos participar do curso de mergulho lá, né? Negócio da ONU. E aparecia uma foto do perfil, uma foto de mulher. Falei, cara, aluno não é. De repente, alguém da ONU aí, que é estrangeiro, que tá em outro país, tá num outro fuso horário, tá querendo saber alguma coisa. Não sei, do curso. Atendi, fiquei mudo. Do lado de lá, mudo também. Desligaram. Depois ligaram de novo, umas três vezes. Eu acho que uma ou duas eu atendi, não falei nada, também não falaram nada. Depois desistiram. Até mostrei isso pra índia, ela ficou meio assim, porque é foto de mulher, né? Falei, cara, pesquisei, um negócio parecia um DDD mais 91. Aí fala que é a ligação do Brasil, de um estado pra outro, e não é internacional. E, pô, aí ela hoje viu no Instagram, que ela segue lá, que tem um golpe sendo aplicado, onde ligam de vídeo. Na hora que a pessoa atende, exibem conteúdo de pornografia infantil e fazem prints da tela. E depois, com esses prints, com a cara da pessoa, como se essa pessoa estivesse acessando, né? Esse conteúdo de pornografia infantil, fazem chantagem com a pessoa. Então, só ficar ligado aí, né? Só pra avisar. Vou até mandar aqui o print do número que me ligou, pra vocês verem aí. E ficar ligado, né, bicho? Eu ligar de vídeo, não conhece, mas atende essa porra, não. Não mete o carão, não. Pra não ter dor de cabeça depois. Tchau, tchau.